E o rendimento da África foi impressionante. O México teve o jogo na mão no primeiro tempo e a África conseguiu começar a sair, fez o gol e na minha opinião mereceu vencer. Dá um palpite aí pra França e Uruguai. 2x1 pra Uruguai. 2x1 pra Uruguai? Vou ficar de 1x1 Uruguai e França. Obrigado. Arnaldo, quero o seu palpite também aqui pra França e Uruguai pra daqui a pouco. Também 2x1 Uruguai. 2x1 Uruguai. Aquele gol com a mão até hoje da França eliminatória, eu não me convenço. Coração sul-americano. Muito bem. Um grande abraço a todos.